Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Pra você que curte moto, carro, rock'n'roll e Mad Max, essa vai ser muito legal. Só faltou mesmo a Chalice Teron. É o Mad Max Opera Rock que foi realizado em Sydney. Cara, me mandaram esse vídeo hoje e eu achei muito, muito, mas muito incrível. E por incrível que pareça, na hora que eu estava gravando esse vídeo, meu amigo Sato fez uma postagem de uma figurinha lá, de uma foto, meio parodiando, justamente uma cena que dá a cara e o tom desta ópera rock. E pra você prestar bem atenção, ver o naipe da galera que está assistindo. Você fica assistindo a ópera rock aí e preste atenção nas pessoas que estão passando tudo de terno, gravata, paletó. É aquele pessoal que fica com aquele, com aquele, de querer tirar, afrouxar a gravata, pegar uma moto e fazer tudo aquilo que o pessoal fez. É pequenininho, é pouquinho, mas deve ter sido muito punk pra ter promovido o filme. Muito legal. E como eu disse, só falou, faltou a Chalice Teron e também a gente pra assistir, né? Fala aí, pessoal, do Skynet Youtubers. Pra vocês. Fala aí, pessoal. Fala aí, pessoal. O que é isso? 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 O que é isso?